Olá e sejam muito bem-vindos, eu sou o Aki, galera, bem-vindos ao canal do Aki, estou trazendo hoje para vocês o Tornomorion, que é um jogo que já está por aí há muito tempo, provavelmente vários de vocês já conhecem, só que ele está saindo para o Nintendo Switch e o pessoal do Tornomorion está fazendo um mega marketing aí, tentando levar esse jogo para o máximo de pessoas possíveis, galera, a primeira coisa que eu tenho a dizer é, o jogo é muito divertido, é aquele jogo casual, gostoso de se jogar, que tem uma trilha sonora excelente, galera. Vamos começar a nossa jogatina, deixa eu iniciar o jogo, tá? Eu quero iniciar uma nova campanha porque eu quero mostrar para vocês como que o jogo funciona, então vamos lá. Galera, já pensou em comprar Cities Skylines por apenas um dólar? Além disso, se você pagar 18 dólares, você leva Cities Skylines e todas as principais DLCs, e você pode ainda ajudar o canal destinando o dinheiro para o canal, é só você clicar aqui e vir aqui em The Machine e colocar o dinheiro para cá. Link na descrição, aquele abraço do Aka. Vamos reiniciar minha campanha, isso tá ok? No início aqui, você tem esses quatro personagens, cada um com background diferente. Para você escolher, eles basicamente vão competir entre si sempre. Eu vou com o Joshua aqui, simplesmente porque ele tem mais o estilo velho-oeste, né, e faz mais o estilo do jogo. Vamos iniciar a campanha com ele, e daí vem o prefeito que falar com a gente. Ah, e aí, a indústria petrolífera e tal, não sei o que, tá bombando, etc, etc, eu vou te ensinar o básico. Então vamos lá, vamos deixar ele ensinar o básico para a gente. Eu já vi o básico, né, eu já joguei um pouquinho aqui para pegar os comandos iniciais aqui para vocês, mas eu quero mostrar para vocês. Então, ela tá falando que vai levar a gente lá no lugar, né, onde tem petróleo. Então eu chego o prefeito e vai dar as instruções iniciais. A primeira coisa que ele fala é o seguinte, ó, você tem que usar o cara do graveto, que é o radiestesista, radiestesista, meu Deus, para você tentar achar petróleo. É ele que vai te indicar onde possivelmente tem petróleo, né, eu não sei se ele erra, galera, eu sinceramente não sei. Aí ele fala, agora vamos dar uma esperada aqui, o cara vai fazer o trabalho dele e ele vai achar em algum momento. Então ele achou, aí ele falou, e agora, quando esse cara achar alguma coisa, você tem que usar o seu equipamento escavador, né. Vou apertar R aqui e deixa eu clicar aqui e daí eu tenho que levar a perfuração até uma certa profundidade. E aqui que tá o problema, galera. Você perfurar cegas pode ser bom e pode ser ruim. Por quê? Você pode perfurar num nível onde você ainda não achou petróleo, tá, mas no fundo, ou você pode passar do nível de petróleo. Em ambos os casos é bem ruim, certo? Aí vem o Rayleigh aqui e fala, ó, se você quiser vender esse petróleo, você tem que ter uma carrocinha dessa, tá? Porque a carroça aqui você vai conseguir pegar o petróleo e levar pra vender. Ele tá vendendo agora direto no Left Inc ali, tá vendo? E basicamente o que tem que acontecer é esperar esse cara vender as coisas aí. Ok, quando eu tiver em 1300 de novo, nós vamos voltar pro... o tutorial acaba. Mas basicamente é assim que o jogo funciona. Tem algumas outras coisas ainda que, por exemplo, eu posso estocar esse petróleo. O preço do petróleo aqui, que tá em 80 centavos nesse momento, ele tem uma variação bem grande, tá? E essa variação, né, eu acho que acabou já. Perfeito, vamos aqui pra frente. Ele dá alguns gráficos, quanto você gastou, quanto você ganhou e tudo mais. A variação do preço do petróleo, ela é o ponto-chave pra você ganhar mais ou menos dinheiro. Então, uma das formas que... uma das maneiras que tem pra você não ficar tendo que vender na baixa do petróleo é você estocar esse petróleo, né? Como de fato acontece em grande parte das indústrias que extraem petróleo. Na verdade, existem várias indústrias que param de perfurar. Porque geralmente elas já têm alguma coisa estocada, então elas param de perfurar pra parar a produção de petróleo e não ter prejuízos ou coisas desse tipo, né? Isso acontece muito, só pra vocês entenderem o contexto aqui, galera. Sei lá, o custo de extração de petróleo lá na Arábia é mais ou menos 6 dólares, se não me engano, por barril, né? O custo de extração da Petrobras aqui no Brasil, eu acho que é 16 dólares ou 19 dólares, alguma coisa assim. Então, a diferença de preço, esse range de preço é gigantesco. Pode ser que o petróleo, o barril de petróleo, ele passe a custar menos do que 19 dólares, ou 19 dólares, ou 20 dólares, o que seja. Não vale a pena pra Petrobras continuar extraindo esse petróleo, porque simplesmente não vai pagar o custo que ela tem no total, certo? Então não vale a pena. E é mais ou menos o esquema aqui, só que a diferença é que nós podemos continuar extraindo, porque isso não custa alguma coisa mesmo, mas a gente não precisa vender, a gente pode estocar, tá? Então vamos lá, bom trabalho, chegou a hora de ir pra próxima aventura e tudo mais. Agora o prefeito, ele basicamente, ele tá tentando construir uma casa aqui ao redor, como vocês podem ver, uma cidade aqui ao redor, né? Como vocês podem ver. Deixa eu clicar aqui, construção do meu banco está quase terminada, 20 mil embrego, com todas as necessidades monetárias. Então, o cara tá construindo o banco aqui, e por enquanto é isso, não sei o que. Ih, antes você tem que reivindicar um pedaço de terra na prefeitura. Ah, eu não conversei com o prefeito, não. Sorry. Então eu cheguei aqui no prefeito e falei, ô prefeito, me dá um pedaço de terra aí, que eu vou explorar petróleo lá nesse lugar, tá? Ele falou, então tá beleza. Aí chegam os outros concorrentes aqui, deixa eu clicar em ok aqui. Cada um tem um background, se não me engano, essa aqui é um background de... Ela trabalhava com imóveis, tá? Ela construía, vendia, alugava, alguma coisa assim, mas ela trabalhava na parte de imóveis, no ramo de imóveis, no ramo imobiliário. Essa aqui era uma advogada. Essa aqui, não, aliás, essa aqui é uma advogada, essa aqui trabalha no ramo de imóveis. E esse cara aqui era um... Ele tinha um navio, tá? É isso. E todo mundo resolveu vir fazer petróleo. Ah, e nós mexemos com gato, tá? Eu sou um grande filho da mãe, boa. Então agora ele vai dar alguns lotes pra gente. Os lotes eu acho que são... Não, é sempre os mesmos lotes, ok? E, dado isso, nós vamos começar a nossa jornada, né? Então, o William aparece. Bom dia pro Comerão Abertura do Banco. Abri uma conta pra cada um de vocês. Vocês também podem visitar e ver um relatório financeiro da sua última aventura. Então, ele é o cara do banco. Ele pode emprestar dinheiro pra... Caso a gente não consiga lucrar no próximo lugar que a gente foi e tudo mais. Então, ele pode dar dinheiro. E eu vou clicar aqui nessa menina pra gente ir embora. Então, ela cobra uma taxinha de 2 mil dólares de cara pra levar a gente pro lugar onde é necessário. Então, já tem isso. Então, nós chegamos aqui. Então, a primeira coisa que nós vamos contratar é um... Um... Um RAD whatever. Eu quero colocar ele aqui perto do Left Inc. Porque eu acho que vale mais a pena. E eu vou colocar o de cá também. Vou trazer esse de cá, esse de cá. E eles vão explorar pra mim. E se a gente achar algum lugar que tenha petróleo, maravilhoso, né? Eu tenho uma data limite pra esse mapa. Eu tô jogando o modo campanha. Não é o modo simples. Não é o modo ali que você fica jogando eternamente, competindo com seus competidores. Lá, o cara achou alguma coisa ali. Vamos colocar o perfurador aqui. E eu vou levar até mais ou menos no meio. Perfeito. O cara também achou ali. Deixa eu colocar o perfurador aqui. E levar até mais ou menos no meio também. Acho que tá bom. Talvez um pouquinho mais, mas ok. Aqui nós não achamos. Nós podemos estender isso aqui um pouquinho. Aqui parece que vai achar. Beleza. Aqui também achou. Beleza. Então, ok. Agora eu preciso de um estoque. De um tanque. Vou colocar... Eu gostaria de colocar esse tanque aqui, tá? Mas eu acho que ele não vai me deixar. Porque é o tutorial. Então, ok. E além disso, eu vou contratar... Eu vou contratar aqui carroças. Deixa eu colocar nas minhas carroças, por favor. Os níveis dependem do tempo. E esse níveis termina no dia 31 do 3. Como eu tinha dito pra vocês. Então, estoquei. A caixa é razoável. Beleza. Deixa eu colocar outra carroça aqui. Pra eles pegarem petróleo pra mim. Repara, galera. Que o preço do petróleo agora tá em 61, 62. Tá vendo? Então, ele vai variando. E ele varia muito, tá? E ele varia muito. Então, quando chegar a mais ou menos 75 centavos. Eu vou começar a vender o meu petróleo. Porque eu tenho duas extratoras de petróleo. É muito petróleo. E eu tenho pouca capacidade de carregar esse petróleo. Meu armazenamento também não é infinito. Olha lá. Eu já posso colocar pelo menos um cara pra vender lá. A diferenciação das carroças. Pra quem tá vendendo e quem tá estocando. É que a carroça que tá vendendo. Ela fica azulzinha. Olha só. Viu só? Ela fica azulzinha. Então, agora é uma ótima hora pra gente vender. Eu adoraria ter outra carroça. Inclusive, vou colocar mais uma carroça vendendo. Porque o preço tá muito bom. E deixa a outra carroça estocando por enquanto. Eu adoraria designar. Falar o seguinte. Olha, você só vai vender o que tá no tanque. Eu não quero que você venda mais do que tá no tanque. Eu vou colocar mais uma carroça vendendo. Porque o preço tá excelente, galera. O preço tá excelente. Provavelmente ele vai começar a cair. E daí a gente começa a estocar de volta. Duas extratoras tá ótimo. Eu provavelmente vou precisar de mais um tanque aqui. Daqui a pouco. Vou colocar ele aqui já. Deixa esses caras vendendo. Beleza. Eu vou começar... Acho que quanto mais eu vendo, maior a velocidade que cai. Eu acho que não tem esse controle, na verdade, dentro do jogo. Acho que o segredo é vender tudo de uma vez mesmo. Até 75 ali eu vou continuar vendendo. Ok. Agora eu vou parar. Eu quero que esses caras estoquem, tá? Pra mim, é mais interessante que eles estoquem agora. Infelizmente eu não consigo colocar outro cara, outro tanque. Ah, na verdade eu consigo. Ok. Vou colocar mais um tanque aqui. Vamos gastar. A gente tá em 14 de fevereiro. Ainda tem algum tempo. Vou esperar o preço voltar de novo, né? Subir de novo. O preço ali tá muito baixo. Vou guardar uma reserva aqui. E... Porque depois eu vou contratar mais duas carroças e começar a vender tudo. Bom, o preço deu uma estagnada. Eu vou deixar uma carroça vendendo, vai. Pra ir fazendo uma grana aqui só. Porque senão o nosso estoque vai ficar muito grande. Se bem que quando ele vendeu ali o preço diminuiu, né? Bom, agora subiu de novo. Não vai subir mais? É, tá subindo. Ok. Ele continua vendendo ali. Tá tranquilo? Dessa forma a gente pega o preço médio, né? O preço realmente não tem muito a ver com... Com... Vou colocar pra vender aqui porque nós estamos no último mês, tá, galera? E eu tenho muito petróleo armazenado. Uma, duas, três, quatro, cinco. Vou colocar quatro carroças pra... Vender. Na verdade... Cinco carroças pra vender. Pronto. Vamos tentar fazer uma grana aqui. Fizemos uma boa grana, né? A gente estamos com mil dólares ali. Tá, tá ok. Acho que nós estamos indo bem. Maybe. I don't know. Eu ainda não descobri exatamente a melhor estratégia pro jogo, tá? Mas... Nós estamos tentando fazer o máximo de grana possível aqui, né? Aparentemente, tá uma bela grana. Não tá ruim, não. Fizemos aqui dois mil dólares. Uau! Muito bom. Talvez o segredo seja, de fato, colocar, né? O tanque do lado do lugar que vende. Porque daí a carroça só fica vindo, pegando, vindo, pegando. Isso aqui seria a melhor estratégia do meu ponto de vista, né? E faz sentido. E faz sentido. Ok. Terminou o mapa. Chegamos no 28 de março. 29. 30. Vai dar tempo de vender? 31. Oh, God. Acabou. Perfeito. Então, nós ganhamos aqui um total de quatro mil dólares. Nós gastamos três mil dólares, mas nós iniciamos também com dois mil dólares. Então, tivemos um lucro de dois mil e novecentos dólares. Quase três mil dólares. Galera, bem melhor do que eu fui, tá? Antes. Bem melhor mesmo. Mas, ok. Vamos continuar? Vamos continuar? Vamos ver o próximo mapa? Então, aqui vai aparecer os lucros. Nós lucramos aqui quase três mil dólares. Teve um concorrente nosso, teve prejuízo. Os outros lucraram alguma coisa. E por enquanto é isso, né? Vamos na fábrica? O que essa fábrica faz? Deixa eu fechar isso aqui. Olá, meu nome é Fred Metal. Quero aumentar a eficiência da sua operação de extração de petróleo. Passo na minha fábrica para atualizar o seu equipamento. Eu quero. Com certeza eu quero. Isso aqui é a largura do... Uou! Isso é bem interessante. Tamanho do tanque. Filial. Por que que serve isso aqui? Continua junto os seus tubos. Agora é possível conectar três tubos a cada junta. Hum... Isso também é interessante. E o timer? O que é isso? As fontes agora são mais resistentes na alta pressão. Por isso derramou menos. Hum... Ok. Largura. Achei um jeito de aumentar a capacidade dos tubos. Altamente recomendável. Isso aqui é interessante, né? Porque com uma... Uma coisa... Uma perfuradora eu consigo fazer melhor. Bom, eu vou aumentar isso aqui, por favor. E... Talvez gastar um pouco mais de grana. Acontece que você pode construir um canal desse. Sobre um selo. Isso eu vou torná-lo maior. Isso aqui é interessante. Porque eu posso colocar o selo do lado do lugar que vende. Né? E economizar com isso. Eu vou fazer isso aqui também. Então isso tá ok. Let's go, baby. Vamos pro próxima... Hum... Eu tenho que reivindicar mais um lugar? Ô prefeito. Calma, mano. Vamos pro le... Oh God. Eu não tenho tanto dinheiro assim. Oh no. Aberto pra lança. Aberto pra lança. Aberto pra lança. Oh God. That's not good. Se eu soubesse, eu não tinha feito as atualizações. No, no. Meu, meu, meu. Pronto pra começar a dar lança? Vamos. Vamos lá. Deixa eu dar um lance aqui. Ô filho da mãe. Então eu vou pro outro lugar. Tá doido? Vou ficar brigando aqui não. O cara gastou dois mil dólares ali. Eu gastei mil aqui. E é isso. Let's go, baby. Perfeito. Vamos lá. Dois mil pra cobrir os custos. Eu imagino que nós não vamos gastar mais do que dois mil aqui também. A partir de agora, os seus níveis vão de um de janeiro a trinta de junho. Então vai até trinta de junho agora. Mais tempo, né? Tem a right ink e a left ink. Eu posso vender em qualquer uma das duas. Interessantíssimo isso. Interessantíssimo. Então agora, a minha estratégia de colocar um silo só perto foi por água abaixo. Mas tudo bem. Ok. Vamos colocar um cara aqui. Procura outro lugar pra vender o seu petróleo? Procura na minha casa. Por isso é melhor. Então ok. Vamos colocar esses dois caras um do lado do outro aqui. Deixa eles acharem pra mim. E daí eu vou fazer a perfuração. E nós vamos tentar... Olha o preço do petróleo aqui. Já tá compensando vender. Primeiro eu tenho que achar, né? Mangás. Achem petróleo pra mim. Vou soltar uma aqui no meio também. Porque o meu foi bem mal investigado. E aí? Nada? Não tem petróleo aqui então. É isso. Oh God. Eu comprei o pior lote de terra. Foi isso. Aonde? Aqui. Beleza. Vamos colocar a extrator aqui. Vou trazer ela até aqui no meio mais ou menos. Vou colocar uma aqui também. Vou trazer ela até aqui no meio também mais ou menos. Perfeito. Vou colocar um silo desse lado. Eu tenho grana. Eu tenho tanta grana assim. Na verdade eu vou colocar você e eu vou colocar você pra vender aqui. Duas. Esses caras que estão vendendo muito bem. Ok? Eventualmente eu teria um silo. Quero ter um silo aqui. Deixa eu fazer uma grana aqui de outro silo. Pra eu colocar um silo desse lado aqui. Seja pelo menos mais um silo, galera. Então vende. Vende aí. Beleza. Ok. Vou parar de vender aqui. Acho que vale a pena vender desse lado. Deixa esses caras extraindo. Pode atualizar, atualizar. Não vale a pena. 92 centavos. Colocar mais uma carroça pra ir estocando. Porque senão vai começar a vazar. Uma das coisas que eu não posso deixar acontecer também. Mais uma carroça. Perfeito. Vou vender mais um pouco aqui. Porque caso seja necessário atualizar o silo. Eu vou precisar de um pouco de grana. Uau. 75. Querendo ou não, né. A minha incapacidade de armazenamento é bem importante, galera. O preço tá muito baixo agora. Eu tenho 100 dólares pra aumentar o armazenamento. Vou parar de vender. Vou armazenar. Tá muito baixo nos dois lados. Então, acho que vale a pena ficar só armazenando. Meu tubo extrator, ele tá extraindo muito mais. Tá subindo muito mais rápido a quantidade de petróleo que nós temos. Eu tenho a impressão que esse lado aqui, ele vai subir primeiro o preço. Se eu tivesse que dar um palpite, eu palpitaria aqui. Então, por isso, eu estou quase aumentando, atualizando esse silo aqui. Certo? É, já tá subindo, inclusive. Vou aumentar a nossa capacidade de armazenamento aqui. Eu pensei que nós íamos dobrar a capacidade de armazenamento aqui. Não foi o caso, né. Galera, eu tô sem... Eu tô sem som? Por que eu tô sem música? É, eu realmente tô sem som. Ok? Eu estou com quatro carrocinhas. Isso tá ok. Acho que vou começar a vender de cá. Vai ser necessário pra gente fazer uma grana. Inclusive, eu acho que vou precisar de mais uma carroça. Tá em 76, 78. Vamos colocar o máximo de pessoas possíveis aqui. Colocar mais uma carroça, porque só uma carroça carregando não é o suficiente. Não me engano, isso aqui tá subindo. Isso aqui tá subindo. Aquilo ali tá subindo, tive a impressão. Colocar mais uma carroça aqui. Aqui já tá mais uma. Perfeito. A gente vai até em junho, né. Estamos em abril. A locação termina em 30 de junho. Então tá ok. A gente pode explorar até lá. Não estou fazendo o melhor dos dinheiros aqui, mas estamos indo bem. Eu acho. Vou colocar mais uma carroça e aumentar mais uma aqui. Na hora que a gente for vender, a gente vende muito, né. Vou atualizar esse silo aqui também, pra não ter que construir outro. 1,24. Beleza. Vou colocar mais uma carroça e mais uma aqui. Pronto. Porque a quantidade de petróleo que nós temos, estocado, tá bem grande, né. Eu gostaria de pegar o preço na alta aqui. Ok, ok. Não preciso vender lá do lado direito. O lado esquerdo tá com preço muito alto. Estamos em maio. Hum. Deixa eu perfurar um pouco mais. Aparentemente o petróleo desse lugar aqui secou. Ah, tem isso então. Interessante. Será que tem mais aqui pra baixo? Vamos perfurar. Estou perfurando pra tentar achar alguma coisa a esmo aqui, né. Não necessariamente vou... Vou achar. Deixa dois caras estocando, os outros dois vendendo. Aparentemente, colocar um cara aqui procurando, mas eu não acho que tenha mais petróleo em algum lugar aqui. Que é uma pena, né. Fizendo nossos 4 mil dólares de volta, basicamente pagamos o que nós gastamos aqui. Foi isso? Se bem que nós tínhamos 6, porque 2 mil você investe de inicial, né. Ok. Esse lado aqui, o preço tá caindo bastante. Do lado esquerdo lá também tá caindo. Nós estamos em 31 de maio. Vamos pro último mês. Eu posso continuar vendendo. Acho que vale a pena, porque não adianta eu ter petróleo estocado, né. Vou perfurar pra cá. Porque daí esse cara aqui também vai... Vai extrair. Deve ter perfurado daqui, né. Deveria ter perfurado dali. Mas ok. O cano mais torto do universo, né. Vou continuar vendendo. Não vale a pena, como eu disse. Ter as coisas estocadas. Não vai fazer diferença. Vamos continuar vendendo e vamos ver quanto de grana nós vamos fazer aqui, galera. Inclusive, eu poderia colocar vocês todos pra vender direto. Não tem por que não. Nós temos um pouco a mais aqui do que o necessário. Provavelmente em carroças, mas isso tal. Ok. Que o preço vai ficar maior agora. 50 aqui, onde ele vai cair, né. Certo? 50. É. Acabou. Mesma coisa. Ah, tinha outro do outro lado. Olha que safado. Bem mais próximo do que esse depósito aqui. Ok. Ok. Ganhamos 7.200 dólares, mas gastamos muito. Eu gastei 4.000 dólares agora. Muito com carroças, né. Tínhamos 8 carroças. Isso dá quase 1.500 dólares. Vamos até olhar os gastos aqui. Carroças, 1.200 dólares, tá vendo? Então, muita coisa em carroças. Gastei 1.000 dólares em tubos. Então, eu tenho que melhorar essas duas coisas aqui, né. O resto foi ok. Foram 7 sondas. Talvez tenha usado um pouco demais também. Mas, mas tá ok. Fizemos bem, né, galera. Fizemos bem. Deu certo. Foi legal. Deixa eu passar isso aqui pra frente. Let's go. E, galera. Acho que... Uou, o cara tirou mais grano que eu. Ele realmente queria aquele lugar lá, né. Não era tão que ele me deu 2.000 dólares lá, né. Aquele lugar. Galera, eu vou encerrar esse episódio por aqui. Eu realmente espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram de Thunder Boyle, deixem nos comentários, tá. Que eu posso trazer mais episódios pra vocês. Tudo vai depender do respaldo de vocês. Mais que eu vou fazer vocês comigo. Link pro jogo na descrição. Link pro Steam. E aquele abraço do Aka. Muito obrigado por ter me assistido. Até mais. Tchau, tchau. Tchau, tchau.